Bem-vindo ao nosso canal, esta é uma produção de vídeo experimental que vamos usar para aprender juntos, usando recursos gratuitos todo o tempo. Quem usa o D.I.D. comercialmente, deve pagar o D.I.D., essa é a minha opinião. Quem usa o D.I.D. para fazer um ou outro comercial, uma falazinha de 30 segundos e tal, então existe a conta gratuita, todo mundo tem mais de um e-mail normal, sem ser tempo, use este e-mail para fazer as contas. Eis que, ao conversar a respeito desse assunto, eu tive a notícia de que independente do meu e-mail, ser o meu e-mail mesmo, não o tempo e-mail, o D.I.D. está enchendo o videozinho de marca d'água. E é uma marca d'água, segundo os comentários, em layer, ou seja, é uma marca d'água que você não vai conseguir tirar, ok? Então, hoje, eu vou pegar um e-mail meu de 20 anos ou mais, vou montar uma conta no D.I.D. para a gente ver exatamente qual é a verdade e o que pode ser feito, tá? Para um uso normal, ok? Não para burlar com e-mails temporários. Tá bom, então? Vamos para dentro do vídeo. Bem, gente, eu até fiquei triste, eu fui um dos primeiros a mostrar o D.I.D. É só vocês entrarem no canal de teste, vocês vão ver que lá no começo do ano, eu mostrei. Só teve uma pessoa no YouTube que gravou o D.I.D. primeiro do que eu, uma espanhola, que era uma apresentadora de programa. Ela fez um vídeo do D.I.D., eu vi o último vídeo dela. E aí eu peguei e fiz um. Bom, aqui está o D.I.D., o que eu vou fazer? Eu vou dar um Start Pre-Trial, ok? No Start Pre-Trial, o que aconteceu? É aqui. No Start Pre-Trial, eu vou assinar com o meu e-mail do Hotmail, que é jm.pinto, tá? Ok? E aí eu não vou falar o resto, porque tem mais coisa, porque senão vão encher meu trem de coisa. Espera aí, um minutinho. Ok, bom. A conta foi montada, está aqui, minha cara feia, tá? Eu vou depois tirar a minha cara feia de um lugar e passar para o outro, tá? Então, está aqui, 20 créditos, tá ok? Meu e-mail do Hotmail, ok? Ou seja, meu e-mail mesmo. Então, vamos pegar. Bom, eu escrevi um texto, ok? E eu vou colocar na Eleven Labs, que é outra coisa que eu vou ensinar a vocês. Bom, então eu peguei e escrevi um texto, tá? E esse texto é uma verdade. E vou colocar aqui na Eleven Labs. Ou seja, você não precisa pegar e ficar fazendo um monte de coisa. Põe aqui, tá? 333 vai dar aí um áudio de quase 30 segundos. Ok? Ok, ele fez. Dessa vez ele não errou. Normalmente ele erra. Vou botar para vocês escutarem. Tá? Bom, gente, me pareceu que não gravou tudo. Se não gravou, depois eu vou cortar um pedaço do comercial para editar, ok? Então, está gravado o áudio e eu vou salvar. Bem, gente, o meu áudio ficou com 24. Então, agora vamos montar o videozinho, tá? No D.I.D. Bem, eu não preciso ensinar ninguém a mexer no D.I.D., porque tem um monte de gente. Aqui eu vou colocar português, porque parece que tem uns probleminha aí que andaram falando. Se você não colocar, ele não deixa você pegar. Então, está aqui o português. E aí eu vou subir o áudio, tá? Então, eu vou subir o áudio aqui, ok? Perfeito? Muito bem. Por que vai ter esse layerzinho? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou escolher aqui. Como o layer é pretinho, eu vou escolher, então, uma pessoa morena, tá? Então, é um homem, ok? Eu tenho esse rapaz aqui, tenho esse. E vou fazer com esse moreno aqui. Porque o de barba ali, ele fala tudo. Ok? Ok, bom. Como eu já disse a vocês, eu estou esperando, então, um tranco dele. Então, tem que botar uma pessoa com a pele mais, com a peça mais morena, tá? Está aqui. Vamos lá. Vamos rodar o comercial. Vamos lá. Bom, gente, vocês vão ouvir isso outras vezes, então, está legal. Bom, montei, está aqui. Está cheio de D.I.D. Ok. A vida. Dê um limão para mim. Eu vou fazer uma limonada. O que eu vou mostrar para vocês, eu espero que vocês não façam mau uso, tá? Por favor, respeitem, usem, porque se não tem muita alternativa, eu estou usando a minha conta do Hotmail e esses caras fizeram uma sujeira, entendeu? Ou seja, os inocentes pagando pelos pecadores. Ótimo, tudo bem. Então, está ali na tela já, o Canva. Vou mostrar para vocês qual é a saída. A primeira coisa que eu faço, eu joguei ele aqui dentro, ele está aqui. Tá bom? Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou editar vídeo e vou tirar o background. O background vai tirar a marca d'água? Não. Mas vai disfarçar. Ok. Bom, está aqui, está. O que acontece? Vocês vão ver agora. Então, aqui e aqui. Vocês vão ver que não tem. Não tem. No rosto dele, ficou disfarçado porque deu uma eliminada, tá? E ele tem a tês morena. E o D.I.D. botou um trem preto, né? Vamos dizer assim. E aí disfarça, tá? E você consegue, vamos dizer, fazer um pouco uso disso. O que que eu fiz? Eu fiz mais duas coisas, tá? E vocês, vejam. Eu tenho três contas no Google e três contas no Hotmail, minha. Com meu nome, meu endereço, meu telefone, tudo direitinho, tá? Eu já usei uma conta e fiz vários videozinhos, tá? Desse bichinho aí e coloquei nos meus vídeos, nos meus shorts. Se vocês olharem meus shorts, vocês vão ver, tá? E eu andei fazendo uso disso. O que eu vou... Muito bem. Eu venho em elementos. Vou colocar o elemento aqui, tá? Ok. E aí, ó. Eu vou jogar o rapaz pra dentro do elemento, ok? Bem, gente. Essa é a primeira providência, tá? Joguei ele pra dentro da bolinha. Tá? E aí, o que que acontece? Olha lá. Aí, disfarça mais um pouco, tá? O D.I.D. Tem mais uma. Tchau, 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 tchau. Eu coloquei aqui, ó. Tá? A bola tá com esse fundo. Vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Bom, tá aqui, ó. A gente pega ele. Ele tá com o fundo transparente. Eu jogo ele no amarelo, tá? E aí, ó. Eu vou ajustar aqui, tá? De forma que fique do mesmo tamanho, ok? Pronto. Tá lá. Ele agora, tá? Você pode colocar o fundo que você quiser, tá? Ele transparente. Ele vai pra dentro. A outra coisa que eu faço. Eu tiro ele e jogo ele aqui dentro, tá? E aí, você vai ter que usar isso aqui, ó. O position. Porque ele não vai lá pra dentro muito fácil. Você pega o position. Você coloca aqui, ele em cima e a bola vermelha embaixo. E você precisa ter muito cuidado. Porque o que que ele faz? Olha. Se você cochilar, ele vai pegar e vai fazer isso, ó. Ele vai tampar. Ok? Então, o que que acontece? Aí, você fica sem, entendeu? A possibilidade. Então, tem que pegar aqui, tá? E aí, você movimenta a bola. Não movimenta ele. Se você movimentar ele, você vai perder a condição. Então, você movimenta a bola, tá? Aí, você traz ela aqui, tá? Traz aqui no corte, tá? Vai cortando, tá? Até dar certo, ok? Depois de acertada a imagem dele, você junta os dois, tá? E aí, você dá o quê? Dá um grupo. Na hora que você der um grupo, pronto. Aí, você pode arrastar, tá? E aí, você faz o quê? Pronto. Você diminui, tá? Ali, precisa de pequenos ajustes. Você pode fazer. E tá aí, ó. Ok? Então, o que que acontece? Tá lá, ó. Bem, gente. Se vocês olharem, tá? Os meus shorts, vocês vão ver essas aplicações, ok? Então, veja, né? Se a vida der limão, faça uma limonada. Mas faça um bom uso. Não abuse, tá? Da boa vontade das empresas. Porque, o que que acontece? Na medida que abusa, eles vão encontrando alternativas para ir cerceando o uso gratuito. Então, muito cuidado, tá? Com esse uso, com o que você vai fazer. Ok? Perfeito? Não é que eu não sou responsável pelo que você vai fazer. É lógico que eu sou. Se eu te passo uma informação, eu sou responsável pelo que você vai fazer com ela. Tá? Então, eu tô pedindo, tá? Pra vocês, se precisa, use. Poxa, mas eu preciso. Gente, eu vou trazer para vocês uma solução gratuita. Que vocês não vão precisar pagar nunca. Ok? E não precisa ter uma máquina potente. Você vai instalar no seu computador. Eu não sei se dá para fazer no celular. Não sei. Mas no notebook dá para fazer no tablet também. Ok? E é gratuito. E você vai poder fazer isso aqui. Que é isso que eu sou o Minho aí falando. Ok? Perfeito? Então, gente. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Tá? Muito obrigado a quem ficou até agora. Ok? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir esse vídeo. Fique atento. Nós produziremos muito mais apenas para você.